Cocomelon Rápido, rápido e não devagar Quero saber como vai ficar A minha é vermelha, que emoção São feitas com papelão Passo a passo que eu terminei A minha é laranja e eu amei Tente de novo, mais devagar Passo a passo vai funcionar Eu escolhi qual cor usar Máscaras eu vou recortar Pois a Páscoa é mais legal Com máscaras feitas de papel A minha é amarela, que emoção São feitas com papelão Passo a passo que eu terminei A minha é verde e eu amei Tente de novo, mais devagar Passo a passo vai funcionar A minha é azul, que emoção São feitas com papelão Passo a passo que eu terminei A minha é azul marinho e eu amei A minha é azul marinho e eu amei São feitas com papelão Passo a passo que eu terminei Descolorida e eu amei Eu escolhi qual cor usar E as cestinhas vou ganhar Procurar ovos é mais legal Com máscaras feitas de papel Com máscaras feitas de papel Vermelho Laranja Amarelo Verde Verde! Azul! Azul Marinho! Roxo! Passo a passo eu procurei E a surpresa eu encontrei Dentro do ovo que eu achei! Tchau, tchau!